Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Amor, eu usei tudo! Eu usei desde Nauru, a roupa de baile com top de couro. Quem me deu lembra disso. Eu usei de tudo. Não tinha nada que eu não tivesse usado. Eu usei tudo, um poché, tudo, amor, tudo. Claro que comprado lá na feirinha de Alcântara e fora de volta. Como a Mariana Paz tem muita roupa, eu não vou saber dizer que momento da cama ela usou. Mas eu acho que tem sempre que todas as meninas do figurino da novela estão aqui. Pergunta pra mim que tu fala! É, a figurinista e as assistentes. Então, de repente, se você quiser saber qual é, elas estão aqui. Só mais uma. Te acha que é possível em algum mundo a Mariana Paz perdoar o Rex? É spoiler que fala? Não dá nada. Alicê, é possível esse tipo de perdão? Qual é a resposta minha? Pode ser usada contra mim. Eu não vou entender nada. Eu torço para a Mariana Paz ser feliz. Não importa se com o Rex ou se com o Amadeu, entendeu? Eu deixo essa torcida pro povo. A minha torcida, eu guardo as sete chaves. Não te falo! Essa é a resposta da filha. Foi linda hoje, hein? Acabou o capítulo assim, né? Então, eu tava fotografando aqui hoje o dia inteiro e eu não consegui assistir o capítulo hoje. Foi lindo! Ai, gente! A Bruna é uma graça de menina. Eu tô apaixonada por ela. Qual é a tua opinião? Eu ainda não sei o que você prepara. Realmente, eu acho que esse lance de ser filho ou não sei, ele vai deixar mesmo pra última semana. E se eu comentasse o desfim da Xuxa, ela... É... A gente ficou com muitas emoções hoje, né? Desculpa, eu tava na frente do palco, então assim, eu tava... Era a Xuxa vindo de um lado, Blitz tocando aqui, os modelos vindo do outro. Foi uma loucura. Foi um deleite. Foi uma volta noturno do tempo. Foi delicioso. Você era baixinha da Xuxa vindo? Era. Muito. Sonhava entrar naquela nave ali de um jeito que vocês nem imaginam. Só não sonhava em ser Paquita, porque eu sempre fui morena e eu não tinha essa pretensão. Show! Tchau, tchau, tchau.